Olá pessoal do Portugal Online, tudo bem? Desculpa o atraso aí, viu gente? Mas a gente está em São Paulo e ainda não se acostumou com esse trânsito aqui. Mas ao meu lado está o Roberto, lá da Graneiro. Lembra que eu falei ontem que hoje a gente ia falar tudo sobre mudança? Roberto, prazer. Super obrigado por ter atendido o nosso pedido. Eu que agradeço a oportunidade de apresentar um pouquinho do serviço. Que legal, que legal. Graneiro com 50 anos no mercado, né? O Graneiro fez 50 anos este ano. Começou desde 67. Todo um trabalho já com movimentação, mudanças locais, depois pra outros caminhos também de outros segmentos. Então a empresa está bem, uma história longa, mas vai ter muito mais história pra contar ainda. Que legal. Aí ontem eu até falei um pouquinho na chamada, a gente falou daqueles números, né? Eu fiquei bem impressionada, porque de 29 famílias em 2010, contra 94 só esse ano, né? Só esse ano. Não terminamos o ano. Exatamente. Não terminamos o ano. Foi bom. Foi um bom negócio. Muito bom. Pra Portugal, viu pessoal? Essa diferença aqui é pra Portugal. É, pra Portugal. Bem, na verdade, Portugal viveu no começo dos anos 2000 e até o período de 2010 uma crise econômica. Que é basicamente o que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. Então, nesse período de 2000 até 2010, nós tínhamos sempre uma movimentação razoável, uma movimentação padrão. Tivemos 29 famílias se lidando pra Portugal em 2010, contra 94 até o momento. Então isso significa que houve aí um aumento de pelo menos quase 200% e vai chegar a esse número de 200%. Exatamente porque a movimentação pra Portugal tem sido grande por conta dos investimentos que o país tem feito em relação aos estrangeiros. Entendi. Então, falando um pouquinho sobre isso, uma pessoa que, uma família, uma pessoa que compra uma propriedade em Portugal de 300 mil euros ou coisa assim, é habilitado a ter um Golden Visa, que seria basicamente como o Green Card, que é como se fosse um visto válido por 10 anos. A gente falou isso recentemente em alguns, em função disso que está tendo essa procura enorme em Portugal. Sim. Eu acho que é essa facilidade maior, talvez financiamentos bem melhores do que aqui, né? Exatamente, sim. Isso tudo foi um... juntou tudo e aí virou pra virar no Portugal. Sim, sim. Portugal é a bola da vez. Não só pra brasileiros, mas pra comunidade internacional. Então, é um país que tem um atrativo muito grande e é bem interessante. Legal. Mudança. Mudança que é o meu grande terror, né? Que a gente já falou que já optou por deixar as coisas aqui, mas eu tenho certeza que eu vou estourar um monte de coisa. Não acontece isso. Não acontece. Quase nunca, né? Nunca. Pode ficar tranquilo. Como é que é? O pessoal às vezes chega e diz, puta, Roberto, é o seguinte, eu ia deixar tudo aqui, mas eu vou ter que levar alguma coisa? É normal isso? É normal, porque o que acontece, Cláudia, o pessoal, toda pessoa que se muda, ela sempre pensa na história. Então, ela não tá levando somente os bens materiais, ela tá levando um pouco da história, tá levando uma máquina de costura que foi da bisavó, tá levando uma escultura que foi feita por um artista da família bem antigo, com um móvel muito antigo. Não é nem valor só financeiro, é uma coisa pessoal. Não é o valor financeiro, de forma alguma. Então, é sempre o sentimental. Então, muitas vezes as pessoas param e pensam, puxa, eu vou gastar, vou ter que despender desse valor pra fazer a mudança? No final, ela vai falar que sim. Acaba fazendo, né? Porque ela vai se sentir muito mais confortável no destino e mais em casa. Então, é por isso que as pessoas optam por levar uma mudança. São mais, assim, coisas pessoais mesmo, de valor sentimental. Mais de valor sentimental. Aquelas pessoas que, como eu, por exemplo, eu optei por deixar tudo aqui, mas de última hora você acaba se arrependendo, tipo assim, não, eu vou levar aquele item. Sim, sim. É bem isso? É bem por aí. E aí, vamos supor, é um item pequeno, dá pra levar? Dá pra levar, dá pra levar. Então, se uma pessoa tem... Se você quiser levar uma escultura? Sem dúvida, pode ser levado, pode ser transportado. O Ricardo tá pedindo pra baixar o código, porque eu sou muito ansiosa. Não, mas... Deixa o entrevistado responder. Não, mas ela ajuda. A gente faz aqui um bate-bola que é bom. Eu sou que nem a Tata Werneck, não deixa a peteca cair, vamos lá. Vamos lá. Deixa ele explicar. Mas, assim, pode levar uma escultura. Pode levar, sim, uma peça apenas. Então, isso é muito comum. Muitas pessoas querem levar alguns itens essenciais pra uma mudança. Então, uma escultura, normal. Então, alguns móveis pequenos, normal. Isso pode ser feito. Média, média. Uma média, vai. Média, tá, pessoal? Se a gente pensar num preço mínimo pra se fazer o transporte de uma escultura, a gente vai falar em torno... Escultura pequena. Uma escultura pequena. Porque isso aí vai ser de um modo aéreo. Porque a gente não... Ah, esse vai aéreo? É o mais interessante. Por uma questão de segurança, por uma questão de agilidade. Ah, é? Sim. E até o custo-benefício também. Então, uma escultura, o transporte dela, ela vai custar em torno de 2.300 euros. Euros. Euros, exatamente. Aéreo. Aéreo. O marítimo, sim, pode ser feito. Vai ter um custo pra esse volume, basicamente a mesma coisa. Quando se trata de volumes maiores, aí sim, é mais interessante se fazer o transporte marítimo, porque ele é mais barato do que o transporte aéreo. Mas coisas avulsas, recomenda... Recomendamos o aéreo. O aéreo. Isso. Nós temos alguns acordos com companhias aéreas que têm preço bastante interessante em termos de frete. E aí, nós, a Graneira Internacional, tratamos de toda a parte documental. Então, quer dizer, é um serviço porta-a-porta, tranquilo, é um serviço completo. Vai na tua casa, pega a escultura que tem lá, aquela escultura média lá, e embala. E qual é o processo? Nós embalamos, nós embalamos com papel TNT, que são camadas duplas de papel ondulado, com um pouco de polipolha, e mais também o envolvimento de uma caixa de madeira, que nós chamamos de engradado. Tem todo um cuidado? Sim, sim, tem todo um cuidado. Todo um cuidado. O nível de, vamos dizer assim, de avaria que nós temos identificado dentro da Ginter é em torno de menos 1% de toda a movimentação que a gente faz de mudanças internacionais para o mundo inteiro. E existem pessoas que optam por, de repente, né, vou falar, você está runglado, você está falando por parte da Graneira, mas levar a escultura por conta própria é meio complicado, porque às vezes... É complicado, porque a pessoa vai levar como excesso de bagagem, vamos dizer assim, de uma aeronave, e essa... e como excesso de bagagem, ela não vai ter nenhum cuidado, a companhia aérea, de fazer o transporte, nem o seguro também, que é muito importante se falar. Ah, é? Sim, porque quando se faz o transporte conosco, existe um seguro que vai proteger de qualquer tipo de avaria ou dame. O aéreo não? No aéreo sim, isso. Quando é feito com a Ginter na modalidade aérea. Sim, mas eu fazendo por minha conta não? Não. Aí você vai ter um problema que é o imponderável, é contar com a sorte. E esse seguro está embutido nesse valor que a gente deu em dezembro? O seguro é cobrado à parte, é em torno de 3% a 4%, dependendo do país, que é cobrado em cima daquele valor declarado daquela peça. 3 mil euros mais... Mais o seguro declarado. 5%? 4%. 4%. 4%. Dependendo do país. Portugal normalmente é 3%. Alguns países têm uma alíquota um pouco maior por uma questão de segurança. Tá, e agora uma coisa que eu tenho curiosidade, só para dar um exemplo, pessoal, porque é difícil de mencionar, né? Mas um casal que tenha dois filhos, também vai ser relativo, porque depende se é criança, se quer levar muita tralha, né? E normalmente tem. É? Então. É hora de limpar tudo, mas no fim não limpa nada. Não limpa, né? É, eu sei o que é isso. Aí, você... Fala, vai deixar tudo, aí depois fala, puxa, e esse vaso aqui? Não, não, leva. E essa biblioteca, esses livros? Sim, leva também, no fim vai tudo. Aí, um casal com dois filhos, por exemplo, que moram num apartamento de 100 metros, vamos tirar uma média, 100, 150 metros. Quanto ficaria para pegar a mudança dele em média e levar para Portugal? Olha, o custo a gente tem como uma identificação pelo tamanho desse apartamento, vamos dizer, dessa casa... Você já tem uma noção. A gente já tem uma noção. É em torno, são dois tamanhos de contêiner, que nós chamamos. Que é um contêiner de 20 pés, que é um menor, que é para exatamente uma casa, um apartamento em torno de 100 metros quadrados, um contêiner de 40, que é para uma casa, um apartamento maior. Ah, entendi. Neste caso, Cláudia, o custo ficaria em torno de 9.500 a 10.000 euros. Euros? Nós estamos falando do contêiner de 20... Menor, de 20 pés. 20 pés. Agora, se a casa é uma casa um pouco maior, se existem mais pessoas dentro dessa casa, aí a gente vai falar num contêiner de 40 pés. Aí esse número aumenta um pouco. Quanto? Aí vai para 14, 13 mil e 500 a 14 mil euros. Tá, então deixa eu só entender. Fora o seguro. Ah, fora mais os 4% do seguro. Mais os 4% do seguro, que é declarado em cima dos bens que esse cliente vai levar. E tem muita gente que tem optado por isso? Sim, pelo tamanho, pelo volume. Olha, a maioria dos clientes que se mudam para Portugal, exatamente, nós temos um perfil bastante peculiar. É de família realmente particular, não é de mudança corporativa que nós chamamos. Sim, empresa. Despatriados. Então, são famílias que se mudam do Brasil para Portugal. Esse índice é maior até no Rio de Janeiro do que aqui em São Paulo. Até porque no Rio de Janeiro, como foi capital, existe uma quantidade grande de portugueses ou descendentes de portugueses. Mas a maioria leva, de fato, um contêiner de 20 peças, que é o menor. E isso implica o quê? Vocês vão lá na casa, na minha casa, por exemplo, fecham a avaliação de tudo que eu tenho. Isso. Tá, e vocês me dão um orçamento, aí eu tenho que contratar o seguro. Bom, o trâmite demora mais ou menos por tempo. Olha só, entre o processo de mudança, do início do processo, que é a vistoria, a nossa visita na sua residência, até o processo de embalagem, nós recomendamos em torno de 30 dias de antecedência. 30 dias para já depois embargar. Exatamente. Porque o que acontece? Quando você entra em contato conosco, nós vamos até a residência fazer uma vistoria física. Essa vistoria física nada mais é do que analisar o que vai ser levado de fato para que a gente possa fazer um orçamento. Entendi. Então, a partir daí é feito um orçamento, é feita uma discussão em termos de preço. É claro que existe sempre uma negociação com o cliente, até porque hoje o dinheiro é muito caro, então a gente entende o momento econômico que existe. A partir do momento em que nós fazemos esse acordo e temos a aprovação do cliente, iniciamos esse trabalho. Normalmente, para um contêiner de 20 pés, são três dias para embalar e carregar dentro do contêiner. E são mais 20 dias para sair do Brasil, porque tem todo o trâmite alfandegário, tem toda a parte burocrática no Porto de Santos. Então, são mais 20 dias que nós temos para fazer esse desembarasse, com a documentação, e a partir daí são mais de 18 dias até o Porto de Destino e depois o desembarasse em Portugal, que é bem rápido. Entendi. Aí lá de Portugal, chegou, vocês também providenciam, entregam lá na casa da pessoa? Na casa do cliente, exato. Na casa da pessoa. Existe um agente contratado, um representante homologado pela Graneira Internacional, vai até o Porto, faz todo o processo de desembarasse, o transporte e a entrega. Exatamente, faz o oposto do que fazemos aqui. Entendi. É bem simples, na realidade. Agora, levar esse tipo de mudança de casa normalmente é por navio, não por avião? É por navio, é por navio. Muito raro que se faça por avião. Sai muito caro, né? Sai muito caro. Sai pelo menos o dobro dos preços. Pelo menos. Mas aí é rapidinho. São 30 dias porta a porta. Não é tão rápido por conta da questão burocrática. O marítimo, que a gente fala modalidade marítima, ela vai levar em torno de 70 dias. Ah, tá. São 70 dias. 30 para sair. Exatamente. Mas tem aquele trânsito porto a porto, que são mais 18 dias de Santos a Lisboa. Então, depende muito do custo-benefício e, claro, depende da ótica do cliente de entender que vale a pena mandar mais rápido ou não. Entendi. 100% quase dos clientes mandam via marítimo. Então, entre sair daqui e chegar na minha casa, 70 dias. 70 dias. Então, por isso que essa visita antecipada é importante para que se faça uma programação, um timeline do processo desde o início da embalagem até a entrega na residência. Entendi. Aí, você me falou umas coisas legais, né? Que eu estava vendo aqui. Oferece serviço de imigração? Sim. Me fala mais do que a Graneiro oferece para quem quer ir lá. A Graneiro, ela oferece o serviço de imigração e também procura de casas. Então, a Cláudia está se mudando para Portugal. Ela vai precisar de documentação, que é um visto, que basicamente para Portugal é uma coisa muito simples, mas precisa também de um suporte para encontrar uma casa, se tiver filhos, escola. Então, esse suporte que a Graneiro oferece, ele é completo. Nós chamamos de 360 graus. Mas isso independe... Interessante, eu não sabia disso. Então, eu vi ontem, ele me mandou isso aqui, mas isso independe de eu fazer a mudança com vocês. Independe. É um outro serviço que vocês oferecem. Independe. Isso é novo. Isso, na verdade, nós temos desde 2006. Só que é um trabalho. Como o DNA da Graneiro é um DNA voltado a mudanças, então as pessoas identificam a Graneiro como uma empresa de mudanças. Isso é difícil, é uma adicional... Sim, é que esse trabalho, na realidade, ele é muito voltado às empresas e não ao particular. Então, esse trabalho, nós oferecemos. No entanto, muitas pessoas acabam procurando por informações dentro de câmaras de comércio e tudo isso. Empresas que querem mandar o funcionário daqui com a família toda lá para Portugal, contratam vocês. Exatamente, contratam o nosso serviço. Aí vocês fazem tudo, a parte de documentação, visto, escola... Parte de documentação, visto, escola... Interessante isso, né? Tudo isso. Interessante. É o serviço completo. Tá. E o que tem mais que as pessoas fazem questão de levar? A gente já falou, né? Que são essas coisas... Olha, são muitas coisas. Ah, fala, fala. Deve ter coisa interessante, viu? Eu tive uma oportunidade... Na curiosidade. É. Eu tive uma oportunidade que eu tive na residência de um cliente que ele tinha um quarto repleto de latas de refrigerante. E essas latas de refrigerante ele colecionava a partir das viagens que ele fazia. Ele era um espatriado, né? Então, de uma empresa portuguesa, inclusive. E a mudança foi pra Portugal. E ele tinha um quarto absolutamente repleto de latinhas vazias de refrigerante, de uma marca. E quando eu entrei naquele quarto, eu vi aquela quantidade de... E quando eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ele falou, olha só, Roberto, a gente confia muito no trabalho de vocês, a gente sabe que a Graneiro é ótima, por isso que vamos fazer com vocês a mudança. No entanto, não me amasse nenhuma dessas lágrimas. E aí? Conclusão, nós tivemos que embalar uma a uma. Uma a uma? E quantos tinham? Mais ou menos? Eu acredito que tinha mais de duas mil latinhas de refrigerante. Que louco! Antigas, novas, garrafas também. Colecionador. Colecionador. Uma obra de arte pra eles. Sim, sim, era um hobby dele. Então, nós tivemos que embalar uma a uma e colocar em caixas de madeira individuais, né? Claro, uma quantidade que fosse segura pra colocar numa caixa de madeira e transportamos. Correu tudo bem. Tá. Então, porque isso é um ponto importante, interessante, porque muita gente coleciona isqueiro, coleciona carrinhos, coleciona de tudo, né? Sim, sim, sim. Tem muita coisa. Aqueles hot wheels, aqueles carrinhos pequenos, aquelas miniaturas, isso é muito comum. Você tem que embalar uma a uma. A gente tem que embalar um a um e colocar em caixas de madeira, muitas vezes, por uma questão de segurança. Tem meia almaníaco, se aquela pessoa quer levar, assim, um monte de coisa de... Ah, a gente já teve caso aí de se levar um barco, de se levar carros antigos, por exemplo, motos, isso é muito comum. Ah, inclusive, perguntaram pra gente no Portugal Online, um amigo nosso, ele perguntou, ele pensa até em levar um motorhome, Roberto. Então... Motorhome, ele tem três motos, se não me engano. Tem carro, tem muitos móveis. Isso pode fazer, Ricardo, não há problema nenhum. A tramitação documental é diferente de um processo de mudança comum, que envolve outras áreas, né? Envolve DETRAN, por exemplo, com relação à documentação. E vocês cuidam de tudo isso? Nós cuidamos de tudo, absolutamente tudo. Só chegar pra você e falar assim, Roberto, eu quero levar meu motorhome. Sim, fazemos. Aí vocês cuidam de todo o trâmite até o motorhome chegar lá na porta da casa dele? Todo o trâmite até se chegar na residência dele. Então, tudo isso é feito pela Graneiro de uma forma completa. Dá uma noção de custo? Pra um transporte de motorhome, por exemplo, depende do país, tá? Portugal. Portugal, a gente vai falar em torno de 12 mil euros o transporte. 12 mil? 12 mil. Porque, na verdade, pelo tamanho... É uma mudança de todo o caso. É uma mudança. Ele não vai num contêiner, porque ele não cabe. Então, ele vai ser transportado dentro do navio, acondicionado num local, num compartimento especial dentro do navio, pra proteção. Roberto, pegando carona ainda nesse tema, nesse assunto, Cláudia, também mandaram pra gente uma pergunta. Assim, se eu tenho um carro ou um motorhome, eu embarco o carro ou o motorhome? Se eu posso encher o carro ou o motorhome, por exemplo, com as minhas roupas, meus... Não, não pode. Se for individualmente, não. Não é permitido. Não é que não seja permitido, não é seguro. Se é num contêiner... Bom, se é num contêiner, o cliente autoriza, aí tudo bem. Não, mas o próprio cliente, no caso, ele, por exemplo, ele quer embarcar o carro dele... Pode levar um monte de mala. E pode levar um monte de roupa dentro, se for o caso. Eu já tenho vários casos de armários, com gavetas cheias, pra que o pessoal possa ocupar o máximo possível daquele contêiner. E isso pode? Pode, pode. Posso levar um armário, por causa das minhas roupas todas? Dentro da área de segurança, normal, não tem problema nenhum. A gente recomenda desmontar, obviamente, pra que se tenha mais espaço pra outras coisas. Coisa certinha, né? Mas, claro, se houver essa necessidade, a gente vai dar um gentinho, porque nós somos brasileiros. E só a última pergunta, neste caso específico, além da importação, o custo, tem algum imposto em relação a, por exemplo, o Detran de lá, vamos supor assim? Depende do país. Em Portugal, sim, existe um imposto pela importação do veículo. Normalmente, em torno de 25% sobre o valor declarado do automóvel ou do automotor. Isso imposto onde? Lá em Portugal. Para a entrada no país. 25%? 25% sobre o valor declarado. Por exemplo, se você quiser trazer algum veículo automotor pro Brasil, você não é permitido em mudança. Ah, é? Não, o Brasil não permite, somente com o importador oficial. Mas, pra outros países, a grande maioria pode se exportar. Agora, você pode levar teu carro ou algum pra lá? Pra Portugal, a gente... Sim. Mas não pode trazer pra cá. Não pode trazer pra cá, pro Brasil. Então, pode sim, através do importador oficial. Credenciado. Mas não através de mudança. Através de mudança. Qualquer veículo automotor, diga-se. Barco, motorizado, motocicleta, carro, enfim. Nada de ser permitido. Os nossos internautas aqui, Cláudia, esse assunto aqui é muito interessante porque tira o sono de muita gente. Tira, tira muito. Tira muito sono. Por exemplo, a Cláudia Calegari, Silvia, ela está perguntando se ela quiser levar apenas os eletrônicos, TVs, aparelho de som, eletrodomésticos. Mas a pergunta é, vale a pena? Você é suspeito pra dizer. Então, eu sou, é, exatamente, eu trabalho com a área comercial, mas... Não, você está falando com o comercial, né? Sim, mas, assim, Cláudia, eu vou ser isento e honesto. Normalmente, os eletrônicos, as pessoas não levam. Por quê? Comprar lá fora acaba sendo muito mais interessante e mais barato. E também tem que se entender a ciclagem e a voltagem desses equipamentos, se eles são compatíveis lá em Portugal. Então, pode ser que, por exemplo, você leve uma máquina de lavar brasileira e que não funcione em Portugal. Ou pode até funcionar, mas se ela danificar e quebrar por ser uma máquina brasileira, não vai ter peça de reposição. Então, isso aí vai ser um prejuízo, logicamente. Não vale a pena, tá? Vale a pena levar mobiliário, que a madeira no Brasil é cara, de qualidade, e aí sim, muitos estrangeiros levam porque é algo duradouro. Ah, entendi. Você não sabe o que está acontecendo aqui agora. Está bombando um monte de gente perguntando se vocês também levam cachorro. Sim, claro. Nós temos uma área que faz transporte de pets, nós chamamos. Uma área? Nós fazemos. Então, dia a dia, nós transportamos para os Estados Unidos dois labradores enormes, grandes. Então, nós tratamos de toda a parte documental, toda a parte de vacina. De vacina, tudo? Tudo, tudo, tudo. Transporte até o aeroporto, a liberação com os veterinários, tudo isso é feito por nós. Tem uma área que trata só disso. Um departamento da Graneiro que cuida só disso. Que cuida só disso porque é algo comum numa mudança. Muitas famílias têm sim os animais de estimação. Pergunta que não quer calar, não adianta. O povo quer saber. Quanto? Mais ou menos. Olha. Um labrador vai. Meu Deus do céu, um labrador. Portugal. Portugal, hein. Ele vai custar aí por volta de 4.500 euros. Euros. É. É como se estivesse comprando uma passagem aérea para uma pessoa. Mas quando você diz, Roberto, 4.500 é para vocês cuidarem de todo o trâmite. Todo o trâmite da vacina. Porque aqui, por exemplo, nós temos os dois cachorros. Não vai falar alto? É. Nós temos os nossos dois cachorros que a gente vai levar de avião mesmo. Tá. Nós já fomos, por nossa conta, cuidar de toda a parte de vacina e etc. Sim. Mas... Tá certo, né? Tá indo bem. É, não. Ele fica me corrigindo. Ele fica assim, tipo assim, eu tô meio assim, a entrevista vai ficando assim, né? É, vai, vai. Já vai cair. O papo está bom, né? Vou esquecendo que eu tô na frente da câmera, né? Tipo, então a gente cuidou dessa parte. E quando você fala desse valor, é importante que vocês estão cuidando de toda essa... Porque essa parte que a gente cuidou também tem um custo, né, mano? Sim, tem um custo. Que foi a parte de vacina e etc. Tecnologia, o chip, o chip... Precisava botar um cálculo, amor? É, precisava botar um cálculo de quanto vai custar a caixa deles, quanto custa a caixa deles, o transporte deles, pra bater com o teu. Porque esse preço que ele tá dando, incluso tudo. Aham, é o porta-a-porta. E vai até a residência lá. Lá um agente credenciado vai apanhar e vai fazer a entrega também. A gente tem dois, então a gente vai fazer agora, quanto vai custar pra embarcá-los, quanto custou o processo de vacina, pra gente ter uma noção. É, tem que se fazer um cálculo pra fazer uma análise e um comprativo. Entendi. Muitas vezes vale mais a pena fazer dessa forma, porque é como se fosse uma mudança. Vai ser um serviço completo. Tá, uma coisa interessante que eu queria saber. Eu não vou conseguir levar só duas malas por lá. Não. Ok? Normalmente não. Ok, eu já sei. Eu tô tentando me convencer do contrário. Aí eu poderia levar... O que que compensa? Quer dizer, vou perguntar isso pro cara que pede. Pro comercial. Sim, mas a gente procura ser mais claro. Você tenta ser isento. Isento, exato. Eu pago o excesso de bagagem? Sim, vai pagar o excesso de bagagem. Sim, mas e com vocês? Conosco, não. Porque é um transporte completo. Nós vamos apanhar, nós vamos fazer o acondicionamento num Airvan, que é uma caixa de madeira apropriada pro transporte aéreo. Vamos encaminhar pro aeroporto, entrar com todo o trâmite burocrático e entregar lá em Portugal. Vamos supor que eu vá agora com um pouco e eu tô falando meu exemplo, que eu acho que muita gestão e pensa assim, ah, depois eu volto e pego o resto. Sei lá, né? Ou pago um pouco de excesso agora e tal. Vamos supor que eu tenha aí umas 5, 6 malas pra levar extra, que eu não vou levar de avião. Você vai pagar em torno de 900 a 1.000 dólares, alguma coisa. Por mala? Não, no completo. No completo? Sim. Mas isso a gente fala, de novo, como excesso de bagagem. Porque se for no transporte, porta a porta, com a Graneiro, por envolver toda a parte burocrática... Não, eu tô falando da Graneiro. Quanto for, tá com a Graneiro. Então, esse custo, ele vai ser em torno de 1.900 dólares, por volta disso. 1.900 dólares, pra vocês irem lá pegarem as minhas malas todas, levar, entregar na minha porta lá. Exatamente, 1.900 dólares mais os 3%, que a gente não pode esquecer. Mas esse valor vai ficar baratinho, porque a declaração vai ser mínima, então não vai custar muito. Em contrapartida, se eu pego, vai custar mais? Se eu pegar essas malas, vai custar bastante? Se eu levar 6 excesso de bagagem, hein? Sim, aí sim, vai custar muito. Porque você vai ter o custo pra fazer esse transporte... Custaria maior? Custaria mais? Acredito que sim. Mais do que pra vocês, né? Sim, sim, porque você vai pagar o excesso de bagagem que normalmente é 1% sobre o valor da tarifa que você tá pagando no aéreo. Parece que eu vi que tava bem expulso. Da passagem aéreo. É muito caro. Por mala. É muito caro. De 32, mala de... Como a gente tem um acordo com as companhias aéreas e frete bastante competitivo, então vale mais a pena mandar pra gente. Ah, então dá pra fazer... Ah, gostei da ideia, hein? Vale a pena, vale a pena. Mas o mais legal de tudo que a gente descobriu aqui, é que existe um serviço como esse de vocês que faz tudo, né? A parte burocrática, leva meu cachorro, leva meu guarda-roupa, leva meu carro, meu motorhomem... Mas tem uma outra coisa aí, Ricardo, só pra comentar. Então assim, vocês resolveram mudar, fomos até a residência, embalamos, carregamos o contêiner e despachamos pro porto. Só que vocês precisam ir embora pro aeroporto, vocês precisam viajar. A Graneiro oferece um transporte executivo pra vocês e a família com as malas até o aeroporto. E auxilia toda a família no check-in pra fazer o despacho das bagagens e a sequência, então, por embaixo. Não é só uma mudança internacional, tem todo o suporte por trás disso aí, que, na verdade, faz com que o nosso trabalho seja muito mais qualificado. Uma curiosidade, a Graneiro, ela atende todo o Brasil. Isso que você tá falando pode ser contratado em todos os estados? Em todos os estados. Vocês têm filial em quantos? Na verdade, a Rede da Graneiro, ela tem filial em 69 cidades. Nós temos um escritório com operação também em Miami. E aqui, abrindo aqui de uma forma inédita, nós em breve estaremos abrindo aí uma unidade em Portugal também, em Lisboa. Um furo, hein? Esse é um furo que a gente vai falar muito. Esse é o trabalho que a gente... Meu feeling, meu feeling. Eu falei, não, vou falar que a Graneiro... Exato. Em primeira mão, né? Em primeira mão. É um furo, exatamente. Então, porque os negócios na Europa e em Portugal estão crescendo muito, então foi feita uma discussão interna, uma análise, um estudo comercial, a viabilidade, em breve estaremos lá em Portugal também. Que legal. Não sei se você... Isso é bom. A Mauri. Isso é bom. É, isso é bom. A Mauri Júnior. Ou seja, no futuro, uma família que se mude do Brasil vai ser atendida pela Graneiro aqui e a Graneiro lá. Ah, que interessante. Isso é bom. Interessantíssimo. O que mais? Ah, que curioso. Você me falou uma coisa que depois eu nessa correria, né? Que a gente... Olha aí, ô, que louco. Porque a gente corre atrás das nossas coisas aqui, ao mesmo tempo da mudança do cachorro, da filha que tá fazendo agora, tem formatura, né? Do terceiro colegial que vai falar. Enem. Eu nem sei o que vai ser da vida, né? O Enem tem isso. É, o Enem tem a segunda etapa agora. Ah, uma coisa interessante. O que envolve negócio de viagem do piano? Que tem que travar o piano? Ah, sim. Então, o que acontece? Quando é feito o transporte de um piano, ele tem que ser travado. Até porque ele não pode ter todo o teclado dele desafinado. Quando se vai fazer a entrega e depois, obviamente, a abertura do container, do engradado, da caixa de madeira que envolve o piano. Então, é contratado um técnico pra fazer todo esse trabalho de travamento do piano, pra que não se desloque as teclas do piano. Pra que ele seja embalado, então, com segurança, colocado na caixa de madeira. E ainda que haja movimentação do pessoal pra carregar esse container e até mesmo do container dentro do navio, em alto mar, então, o piano, ele não sofre absolutamente nenhum tipo de... Vibração. De vibração, exatamente. Aí não vai ter... Mas é delicado, hein? Sim. Aí não vai ter nenhum problema com relação a ficar desafinado ou a ter algum tipo de problema relacionado à avaria. Então, esse é um cuidado que nós temos aqui e que fazemos com essa peça exclusivamente. Com custo. Com custo pra um piano. Ele vai ter por volta aí de 2.500 euros. Tá, não é, por vários. Não é muito. Aí existem vários... Você não vai ficar com pravelinha, pede o piano de infância, né? Isso, exato. Mas tem família. Família, piano de cauda, então, são um pouco mais sofisticados, tudo isso. Me conta uma história, pra gente finalizar aqui. Uma história bem engraçada. Bem engraçada. Muito bem. Envolvendo mudança. Envolvendo mudança. Houve uma oportunidade... Sempre em Portugal. É pra Portugal, é, exatamente. É pra Portugal. Houve uma oportunidade que nós fomos convidados pra participar de uma concorrência de um cliente que está se mudando pra Portugal. Uma cliente. Fomos até a residência, fizemos a visita, a análise, fizemos o preço, encaminhamos pra essa pessoa e ela aprovou a mudança. Ótimo. Fizemos toda a negociação maravilhosa. Organizamos as datas, conforme o pedido dela, né? E enviamos a equipe pra começar o serviço. No entanto, quando o pessoal começou o trabalho, ou os trabalhos de embalagem, apareceu um personagem que não tinha sido convidado ainda, ou não havia aparecido. Que era o marido dessa cliente. O marido não sabia? Na realidade, nós estávamos lá, eu acompanhei essa mudança, e foi um estresse bastante grande. Porque nós não sabíamos de nada, a nossa equipe não sabia de nada, e nós estávamos trabalhando e fazendo todo esse serviço de embalagem. O marido não sabia da mudança, é isso? Até então, eu não sei se sabia ou não, Ricardo, mas o que aconteceu? Não, a coisa foi um pouco mais séria. Porque na realidade, quando o pessoal começou a embalar, o marido dela dizia assim, não, isso aí não vai. Aí o pessoal embalava uma outra peça e o marido vinha, isto não vai. E assim foi durante o dia inteiro. Isso foi, tentando administrar a situação. Num dado momento, eu cheguei para ela, não vou citar o nome dela, mas assim, cheguei para ela e disse assim, olha, o que está havendo de fato? Porque a gente está tentando trabalhar e nós não estamos conseguindo. E ela falou para mim, ela falou, olha, nós estamos nos separando. Então, havia ali uma briga por conta dos bens que poderiam ou não ser embarcados. Gente, resultado, nós tivemos que entrar em um acordo com ele e com ela. Do dia seguinte, deixamos à disposição dele uma equipe para fazer todo o trabalho de embalagem e para ela também. De uma mudança, fizemos duas. Melhor assim, porque antes que vocês iam se matar lá. Os dois foram para Portugal. Sério, mas separados? Os dois foram para Portugal, separados. Só que o mais interessante é que depois de dois anos, eu recebo na minha caixa de e-mail uma mensagem. Ficamos juntos. Que era dele. Pediram para que a gente fizesse uma visita, uma vistoria lá em Portugal porque ele estava voltando para o Brasil. Juntos? Com ela. Histórias da vida real. Então, o que isso aconteceu? De marido e mulher. E foi uma coisa muito séria. Mas foi depois, claro, engraçado, interessante. E eles estão aqui no Brasil de volta. Legal, legal. Já faz isso aí seis anos. Vamos lá. Eu acho que é importante apresentar de novo, porque a gente está aqui, está bombando. Tem muita gente pedindo contato. É isso que eu vou falar. Exatamente. Então, é o seguinte, a gente está aqui com o Roberto Leite, diretor comercial da Graneiro Internacional, a Ginter, é um departamento que cuida só de mudanças internacionais. Roberto, quem quiser entrar em contato com você para tratar de mudanças ou com a Graneiro, com quem fala, e qual é o telefone, um e-mail, um site? O site é ginter.com.br, que é Graneiro Internacional, ginter.com.br. O telefone de contato é 011-4208-9600, aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro é 021-5678-5612. E o e-mail para entrar em contato, para fazer uma solicitação, consulta, enfim, sem compromisso, é comercial.com.br. Legal, Roberto. Super obrigada. Obrigado. O que mais, Bebe? Antes de finalizar, última pergunta, quero que você assuma um compromisso público aqui com a gente, ao vivo. Pois não. Tem muitas perguntas, eu queria que você, ou a sua equipe, ou em conjunto, respondesse a todos os nossos fãs aqui, os nossos internatos do Portugal Online. Com o maior prazer, Ricardo. Com o maior prazer, ficamos à disposição. Então é isso aí, pessoal, o Roberto se comprometeu e a equipe dele a responder tudo. É isso aí, obrigada, Roberto. Obrigado, Cláudia, obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.